Música O povo não vai recuar não, porra! Corre! Corre! Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton! 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 Ayrton Senna na ponta dos dedos! Ayrton Senna na ponta dos dedos! Nascha soldado, cabeça de papel! Ayrton Senna na ponta da esquerda Ayrton Senna-senna na ponta dos dedos! Ayrton Senna na ponta dos ajudarmos a promover a cidade Houve uma intensidade apoiada Bom dia, Itaparci se resume só em seis pessoas? Cinco pessoas? Vamos lá, gente, vamos lutar pelo nosso país. Olha isso, que vergonha! O R7 acaba de informar possibilidade de erro grave na eleição. A casa acima de 60 metros vai ser dividida. Você quer um marmanjo usando o banheiro que sua esposa usa? Quando você sair para trabalhar, você não sabe o que ele vai estar fazendo lá. Obrigada. 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 Obrigada.